Bora ganhar dinheiro gurizada, bom dia, sejam bem vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante Gurizada hoje quarta-feira, dia 14 de julho O que nós temos de indicadores hoje importantes, ontem, o que aconteceu ontem foi os dados da inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que veio muito fora, a descrição foi meia grande Diz que foi a pior dos últimos 13 anos, então por isso deu aquela paulada no índice no dólar Principalmente que entrou até em leilão, às nove e meia da manhã de ontem Então praticamente foi isso que aconteceu E hoje temos às nove e meia, então O PPI, que é o índice de inflação, ao produtor dos Estados Unidos também às nove e meia Gurizada, é um indicador também que não costuma mexer muito com o nosso índice, com o nosso dólar Mas se a discrepância for grande, acontece a mesma coisa que aconteceu de ontem, entendeu? Então o que a gente tem que fazer nesses momentos que vem, a gente sabe que tem esses indicadores Vamos procurar ficar de fora, tentar entrar atrasado nas operações Vamos ver o que acontece Primeiro vamos ver a reação do mercado Vocês viram ontem que bateu, nove e meia Estourou Então, a gente sente Vamos supor, vou dar um exemplo Tá dando uma entrada lá no Sniper, no Jack Valente, exatamente às nove e meia Vamos tentar entrar atrasado, tá? Azar que a gente perca uns pontinhos Ou pode ser até que a gente ganhe uns pontinhos Entrando um pouquinho atrasado nas operações Mas pelo menos a gente não fica posicionado no momento do estouro Porque pode ser que a gente fique do lado inverso do estouro E aí o nosso prejuízo pode ser grande, tá? Então, mas eu acredito que não mexa muito hoje esse indicador não Levamos, para garantir, vamos ficar de fora 11 e meia nós temos o estoque de petróleo E às 13 horas temos o depoimento do presidente do Banco Central americano Então vamos ficar ligado, tá? 9 e meia 11 e meia O estoque de petróleo às vezes dá uma diferença bem grande E às 13 horas o depoimento lá do presidente do Banco Central americano Tá, é isso aí que temos de indicador Agora vamos para o gráfico Ontem, lembrando que o índice deu aquele retorno, o valorizado também Só para informar para vocês aqui que os investidores aí agradou um pouquinho Porque o relator lá da Câmara, o relator da reforma da tributária Divulgou que vai manter lá os fundos imobiliários isentos de impostos Aí isso aí agradou os investidores e a bolsa voltou a subir graficamente para mim Ela só fez um pullback um pouco abaixo do que eu esperava Porque eu ainda vejo a mesma coisa no gráfico, tá? Podem ver que ele, eu falei né, que ele tinha que fazer o pullback Eu só esperava o pullback um pouquinho mais acima de onde ele foi Mas isso foi notícia também, né, gurizada Então a gente tem que levar isso em consideração Talvez se a notícia não tivesse tão ruim ele ter feito o que eu falei Que era mais ou menos aqui nessa região, tá? Fazer o pullback e voltar a subir Porque ele fez um padrão gráfico muito legal Vamos ver aqui nos outros minutos, nos outros gráficos A gente já viu ali, deixa eu só mostrar de novo para vocês A gente já viu que o índice, ele ganhou a 21, tá? No diário, tá? Ele ganhou aquele, aquela máxima de ontem, né? É terça, né? Isso Não de segunda E eu acredito que acima, então Se ele romper aqui acima desse candle aqui É mais, mais alto ainda, tá? Ele vai continuar Naquele padrãozinho que eu falei ali Que ele tinha feito de fundo duplo Só tem uma coisa que eu não gostei Que eu vou mostrar para vocês Eu não gostei disso aqui Então Também é outra coisa que eu tenho que ficar Meio esperto, tá? Eu não sei se isso aqui Ele ficou, parece que meio que lateral Mas ele fez Topinho Fundinho mais alto Topinho mais alto Isso aqui É Ele não me agrada muito, tá? Então eu vou ficar cuidando também Essa linhazinha de tendência aqui, tá? Prefiro trabalhar fora dela É bem isso aí mesmo Eu prefiro trabalhar fora dela, tá? Prefiro que ela saia daqui Saindo aqui Para baixo ou para cima, tá? É Vamos ver aqui o dólar O dólar ele já corrigiu até Não corrigiu até onde eu imaginava Tá? Mas eu acho que ele já corrigiu bastante Se ele começar a vir Nesse segundo ponto aqui que eu botei Que era no 5,119 Eu já começo a ficar preocupado até com Se o dólar vai continuar subindo Tá? Daí eu já começo a ver O dólar até mais vendido Se ele superar essa região aqui Para baixo, tá? Vamos ver aqui Isso aqui também não me agrador Quer dizer, não me agrador como queda, tá? Porque eu prefiro Eu imagino que aqui Eu tô tirando Olha só Eu tô tirando essa região aqui Tá vendo que tem esse pavio aqui Por quê? Porque isso aqui é notícia Vocês vão ver agora aqui No tempo gráfico de uma hora Nossa, fica a notícia, tá? Assim como foi, voltou Então eu não levo em consideração Tô levando em consideração Apenas o Né? A formação gráfica que ele fez mesmo, tá? É... Se ele Vim trabalhar acima Dessa linha de tendência Essa LTB É bem provável Que ele comece a continuar O movimento de alta dele Certo? Porém Se ele resolver trabalhar abaixo Então eu acho que ele volta A cair Talvez vai lá buscar aquele 519 519 Ou até mais Deixa eu dar uma olhada Tem uma outra coisa aqui Com o volume de alta Deixa eu ver aqui Então eu vou botar Tempo gráfico menor Tem uma outra coisa Que eu vou dar um vídeo aqui Já fiz um... É, vamos ficar ligadinho Isso aí, gurizada Ó Deixa eu ver Isso aí, gurizada Por isso que é importante A gente olhar vários tempos gráficos Que um mostra uma coisa Outro mostra outra E vem essa linha de tendência aqui Gurizada E ele já fez uma outra aqui, ó Certo? E ele fechou bem na mínima dela Isso é bem legal Pode ser que ele continue Essa queda mesmo, então Tá? É mais ou menos isso, gurizada Então É... Eu vou desejar a vocês aí Ótimos ganhos no dia de hoje Eu vou ficar esperto com os indicadores E bora pra cima deles Valeu, tchau, tchau